Bom galera, já começamos com boas notícias. Catarina conseguiu dormir e no meio do seu sono recebemos uma mensagem. Ei Catarina, sou eu, Lance. Você quer ir ao encontro comigo? Talvez ele tenha se sentido culpado de não ter me atendido. Ou não, né? Ou ele só tava dormindo mesmo porque a gente ligou super cedo. Só que o que eu achei legal é que o encontro vai ser num spa. Pra gente que tá tenso por conta desse teste, meio nervoso com toda a situação, vai ser bom relaxar e também paquerar. Porque a gente precisa praticar cenas românticas e a gente só teve 50% feito. E por que não aproveitar o Lance pra praticar essas cenas? Então, bora pra esse encontro? Bom, chegamos aqui. A energia não subiu tanto, mas não tem problema porque senão ela vai trocar o dia pela noite. É um spa no meio do nada, tipo um chalézinho, sabe? Olha, é bem simplesinho, mas tá bom. Acho que deve cumprir aí o que pede pra um spa. Quero receber uma massagem, mas tá cara pra mim, né? Tá cara pra mim. Vou pegar essa aqui, ó. Sueca de Maçom Laurence. É isso. Tô com alguns planos, galera. Ai, tem parte de baixo. Não tinha percebido. Hum, ó, sauninha. Hum, vamos pegar uma sauninha. Por que não? Mas então, tô com alguns planos da gente... Meu Deus, meu Deus. Começar a ir atrás da fama, né? Eu acho que pra nossa carreira ter a fama é totalmente necessário e vai nos beneficiar bastante. Eu lembro que dependendo do nível de fama, você consegue pular os testes, você já é contratado pra trabalhar de cara e tal. A gente precisa focar nesse objetivo, porque senão vai demorar muito pra entrar grana pra gente com o nosso trabalho. Nosso trabalho principal no caso, né? Enfim, mesmo pós-massagem, ela ainda segue assustada por conta do trovão. Ih, você tá... Os dois, né? Vocês tão precisando relaxar, relaxar, sabe? Dá uma boa relaxada. Vem aqui, conversa com ele. Vamos tentar mudar de assunto, mudar o clima. Ih, deu uma amizade negativa. Volta aqui, ó, amém. Onde você vai? Pra aula de yoga? Sim, ele veio pra aula de yoga. Olha, complicado. Pelo menos ela tá conseguindo relaxar, né? Ó, ficou paquerador aqui, tá... É, tá bom. Eu sigo bastante do princípio. Não deu assistência, abre pra concorrência. Mas, como a gente veio aqui com o objetivo de relaxar e praticar cenas românticas, eu vou passar por cima. Não sei se o encontro tá dando muito bom, não, ó. Dez minutos pra acabar. Enfim, deixa eu mostrar o meu talento aqui pra geral, né? Vem, gente, vem assistir. No meio da aula, viu, professor? Assistam aqui a minha cena romântica. Ó, isso foi divertido. Eu ligo pra você. Quem sabe... Quem sabe você liga pra mim? Quem sabe você liga pra mim? Posso ter me ligado três vezes seguida, que nem maluco? Me respeita. Ai, professor, você gostou, professor? Você tava me assistindo, professor? Prazer. Wolfgang. Wolfgang. Marca de cicatriz no rosto. Hum... Professor de yoga. Não vem me dizer que você é um lobão. Você é um lobão? Conta pra mim. Ai, gente, tivemos que parar a nossa aula. Ei, eu vou fazer aula com... Vou fazer com você. Ah, vou fazer aula. Ai, 110. Eu acabei de gastar cento e pouco ali com a massagem. Aula particular? Aula particular. Em casa. Vai, lobão. Pelo amor de Deus, ó. Não tem ninguém aqui. O cara tá indo embora. Só eu e você. Precisa me cobrar, não. É, não tem nenhum aluno e tal. Me conta sobre a sua vida, sobre a sua história, ó. Bora, tá subindo alguém. Desce! Desce! Não vai ter aula. Desce! Olha aqui, devorador de livros. Que coincidência. Eu leio bastante... Scripts. Logo, leio muitos livros também. Você é criativo. Que bacana. Olha... É aquilo, né? É. Males que vem para o bem, talvez. Né? O doidinho. Trouxe a gente até aqui com um propósito. Mas o propósito da vida. Era esse encontro? Será? Comenta aqui se você acha que sim. Para eu não quebrar a cara, já vim dar bem uma olhada aqui, né? Se é casado ou não. Porque aquilo, né, gente? Entrou no... Eu parto do princípio de... Nem sempre isso, tá? Mas... Entra na rede social ali, você consegue fuxicar se a pessoa é casada ou não, né? Tem rede que mostra ali o relacionamento da pessoa. Então eu imagino que nesse meio tempo, ó... Ela com o telefone na mão, já foi lá. Viu as redes sociais e percebeu que ele é solteiro. Lembrando que isso não quer dizer nada, né? Porque tem gente que tá estampado lá, casado. Namorando. Marca até o arroba da pessoa. E mesmo assim pega os outros, né? Mas isso a gente vai deixar baixo. Bom, vou pra casa, porque amanhã eu tenho teste, viu, seu Wolfgang? A gente pode conversar amanhã, bater um papo, sei lá, me visitar, enfim. Beijo. Ai, como chove, né, gente? Tudo chove. Mas pelo menos agora eu acho que eu vou conseguir dormir. Tô bem. Olha aqui, paqueradora. Boa conexão profunda de socialização. Que interessante. Criou um sentimento? Só uma dúvida. Sentimento. Próxima por lembranças felizes. Foi o dia que eu conheci ele. Me veio... Gostei. Bora descansar, que amanhã é um novo dia. Olha, quase quatro e meia da matina. Acordei morrendo de vontade de fazer um pips. Tranquilo. Já bora resolver essa questão. Vou voltar a dormir, gente, porque se não, pelo amor de Deus. Vai dar meio dia e ela vai tá morta de sono. Mas olha, essa cama aqui é boa, hein? Essa cama aqui é boa. Imagina se a gente dá uma reparadinha nela aqui. Não, não dá porque o nível é muito alto. Viciei em aprimorar a cama depois de descobrir que, pô... Dá uma energia... Dá uma energia na pessoa, né? Gente, pelo amor de Deus. Ai, errei demais. Como eu fui ingênuo. Foi a privação de sono. Calma aí, que eu posso me explicar. Tava aqui achando que era teste, mas eu já tinha feito o teste. É o trabalho, de fato. Ai, Deus. Não, não. Ontem a gente tava muito nervoso e tal. Não dava, não. Dá pra passar esse pano. Dá pra passar esse pano. Enfim, como eu tô com um plano de conseguir fama, vou comprar um drone, tá? Pra gente ir filmando, fazendo livezinhas e tal. Dos momentos legais aí. Pra nos beneficiar. Mostrar o nosso dia a dia. No set de filmagem. Eu acho que a galera vai gostar. Vai bombar, né? E deixa eu comer aqui uma torradinha com ovo. Não sei se vai dar tempo. Mas bora comer se alimentar. Pra ir nos falar bem. Foco total. Ai, aqui, ó. Ai, ela tá pensando no lance. Jura? Jura? O filme é muito mais legal. Bater papo. Só bater papo. Só bater papo, tá. É... Pra dar um negócio, um tchan, né? Vamos fazer aquela nossa regrinha de toda vez que tiver sentimento com um sim, a gente fixar justamente pra gente corresponder com a vontade do nosso sim e não influenciar a gente mesmo, o sim. Bora fixar toda e qualquer vontade e desejo do sim com outro sim. É bom que dá um tchan, porque se dependesse só de mim, eu nunca mais ia olhar pra cara desse lance. Ai, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso comprar um aspirador de pó pra essa casa. Só Jesus na causa. Gente... Ai, ó. Participar. Essa salinha de antar ficou linda, né? Enfim... Partiu sete. Chegamos. E eu não vou enrolar. Já vou colocar o meu drone pra funcionar e iniciar uma transmissão. Tá? Olha aqui, olha aqui. Spoiler da cena. Aparentemente estamos em um acampamento. Tá. Já bora correr pra fazer aí maquiagem, cabelo, roupa e... Tem uma... Pergunta rápida, eu e a Gabriela. Não. Não. Se eu fosse você, eu não faria isso. Ei, Wolf, peraí. Você não entendeu? Você não entendeu? Eu vou ter... Eu te explico. Se você não entendeu, Wolf, eu te explico. Não. Já já eu te explico. Minha noite, eu te conto. Peraí. Eu, hein. Dessa vez eu vou precisar ensaiar a cena com o quadruvante. Quem é o quadruvante? Aqui, aqui, ó. Olha, você. Gideon, tá. Vou ensaiar antes de vestir meu figurino, né? Galera, só pra lembrar vocês que o save que eu tô usando é um save que eu tinha usado há muito tempo atrás no Desafio dos Sete Bebês há anos. Eu deixei o link no primeiro episódio, caso vocês queiram usar também. Bom. Bora vestir aí o figurino. Ó, meninas, tudo bom? Vocês estão pegando um baita spoiler, hein? Caramba. Ai, o drone aí, ó. Meu Deus! Olha a roupa dela! Tá. Deixa eu finalizar aqui a transmissão e já colocar no meu inventário, gente. Porque eu vou esquecer esse drone aqui, vocês sabem, né? Vem conhecer aqui a galera que trabalha comigo e tal. Preciso contar uma história pra eles também, pra contar, porque hoje eu quero ouro, tá? E recebi uma dica muito importante, que eu preciso fazer as cenas arriscadas. Por eu ter feito as minhas tarefas preparatórias, eu posso arriscar, entendeu? Daí, consequentemente, além de ganhar ouro, eu também vou ganhar mais dinheiro. Beleza. Interpretar de barriga vazia jamais. Bora comer e já avisar aqui o diretor que a gente tá pronto. O Gideon, se tiver cena de beijo, espero que você não se importe com um gostinho de pizza que tá na minha boca, tá? Talvez a cena até fique melhor, né? Não sei. E olha só, galera, uma floresta mesmo, um acampamento. Que legal! Essa parte dessa expansão é muito legal, né? É muito bem feitinho. Lembrando que temos The Sims 4 Rumo à Fama lá no site da Instant Game com um mega desconto, tá? Caso você queira jogar também e tal, aproveite a promoção porque é limitado, viu, gente? Olha aqui, começou a cena, um flerte... É, vai rolar beijinho de pizza. Vai rolar beijinho com gostinho de pizza. Boa. Tá, tudo arriscado, hein? Beijo arriscado. Espero que você não se importe. Espero que você goste, na verdade. Espero que você goste. Aí, ó, ação. Boa. E aí, vai rolar um beijão ou não? Vem aqui. Gostinho de pizza. Gostinho de pizza, de calabresa. Ficou um peperonizinho aqui, ó, enroscado no dente. Já aproveita e tira aqui pra mim, por favor. Obrigado de nada. Vai trazer até mais veracidade pra cena. Nossa, que somos profissionais, não é mesmo? Bora pra cena solo, tá? Cena solo, concentração. É isso, bora. Esse é o seu momento de brilhar. Vendo aqui, ó. Pelas câmeras, tá legal. O ângulo tá bom. Beleza. E pra finalizar, contar a piada arriscadamente. Perfeito. Vamos quitar aqui. Olha só que legal. Muito bom, hein? Os efeitos das folhas caindo. Muito bom. É isso. Bora fechar com chave de ouro. Ai, e já deu dourado, viu? Já deu dourado. Perfeito. Boa. Nível 4 na habilidade de interpretação, tá? Eu liberei espelho do saltimbanco. Que ajudará a melhorar a habilidade de interpretação muito mais rápido. Isso é bom. Ó, interpretação 1000. Quero cachê completão, viu? É isso. Foi ótima cena, viu, meu querido? Obrigado. Espero que não tenha se importado com a calabresa enroscada no dente. E aí, vou receber? Quero receber, diretor. Aí, foi! 1275! Bom, bora pra casa. Bom, não teve nenhuma promoção nem nada. Tranquilo. Eu vou fazer aquela nossa rotinha aqui pra garantir uns quentão. Se der sorte, até mais. Deveria ter ligado o drone antes, né? Bobeei. Enfim, de qualquer modo, eu vou ligar pra fazer transmissão ao vivo. E, gente, tô precisando muito de um marido de blogueira. Preciso, sabe? Porque ela poderia gravar os vídeos. E o marido editar enquanto ela vai fazendo as coisinhas dela. Porque, né, a gente sabe que mandar vídeo pra internet, a fama sobe bem mais rápido, né? Inclusive, ó, a gente já tem alguns comerciais. Nossa, a reputação tá meio ruim. Ah! Não acredito. Errei muito, tá? Errei muito. Tá marcado pra ficar fora dos holofotes, gente. Meu Deus. Faz parte, faz parte. Estamos sendo introduzidos na fama agora. Tá tranquilo. Até então, era só comerciais. Comerciaisinhos, né? É agora, a partir desse momento que a gente tá lá. Sabe? Ó, aqui, aqui, aqui. Peraí. Ei, aquela série de TV que você fez? Más notícias. É brincadeira. Você foi ótima. Todos adoraram a sua atuação. Nós e você, juntos, vamos fazer muito sucesso, não é? É sim, é sim. Viu, ó? Vamos fazer a fica aqui. A partir daqui, a nossa série que foi um sucesso. Começaram a olhar pra gente com outros olhos, né? Viram aí que realmente temos talento. E que pode dar muito bom aí na telinha. Vamos ver se tem testes. Eu não sei. Tá tão... 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 Agora sim eu tô nessa da profama. Ô, meu bebê bobeira que eu não reparei isso, hein? Ai, ai. Ó, o salário mais caro... Esse aqui, ó. Aventuras no Mar Morto... 1.300. Pouco. Eu acho pouco. Eu não sei se eu mudo de... De... Produtor aqui... De agência, quer dizer... Agência de... É. Gente, eu acho que eu vou mudar. Como eu faço pra mudar? Agência de talentos figurantes já não é mais pra mim. Aqui, contratar uma nova agência de talentos. Não, eu acho que a gente precisa expandir aí, sabe? Tem clube dos artistas e agência talento total. Ó, a talento total, ela deixa bem claro, né? É... Que só representa os melhores que fazem o melhor e espera o melhor. E quem que é a melhor? Catarina. E aí tem a do Talento Clube dos Artistas. Que, enfim... Agenciou aí o... Estêneo Fagundes e Glória Faria. Né? E parece que eles são grandes atores. E... Vai fazer o mesmo com a gente. Eu acho que o que me passa mais confiabilidade é a agência talento total. Que eles estão batendo no peito que aqui é o talento, sabe? Então eu mudei. Pronto. Nossa. Assim. Rápido e fácil. Com um clique. Bora ler aqui. Parabéns, Catarina. Agora, você é representada pelos melhores do mundo. Agência talento total. Esperamos que você nos represente tão bem quanto nós representamos você. Faça contatos, trabalhe muito e comece a ganhar indicações para os prêmios. Roube os holofotes e ganhe bastante dinheiro. Mas não se esqueça da nossa comissão. Um dos nossos agentes entrará em contato em breve. Oferecendo testes para os papéis adequados a alguém com as suas habilidades. Maravilha. O... Agência talento total. Vou mostrar pra vocês que eu tenho esse talento. Inclusive, quero até aquele espelho já pra mim praticar uma interpretação. Né? Olha lá. Ih, caiu do cavalo, gente. Caiu muito do cavalo. Por quê? Pelo simples fato. Ai, Deus. O salário maior lá na outra era R$1.300. Aqui o maior, R$1.250. Tudo bem. Só R$50 se molham de diferença. Mas, poxa... Achei que aqui seria outra... Tudo bem. Mecânica 3, já tenho. Vou vir nesse confortável aqui. Ai, é aquela sendo uma ruga baixa. Hum, tá repetindo, é? Tá repetindo? Vou repetir. Vou repetir. Refazer esse comercial agora de uma maneira melhor ainda. Ai, gente. Muita coisa pra você pensar, viu? Mas não tem problema, não. Iniciei aqui a transmissão. Quero dar uma olhada no espelho. Cadê o espelho? Que espelho que liberou aí pra mim? Aqui, ó. Espelho do salte em banco. Já vou pegar. Já vou pegar. Vou deixar ele bem aqui. Olha, ele... Ele passa uma vibe interior francesa. Que é o estilo de... De móvel que ela gosta também. Né? E vou gastar comprando aspirador de quem, então? Ou já vou de mil e meto doido? Eu já vou no de mil... Vou meter o doido no de mil? Porque funciona muito melhor que o outro, né? E eu não quero pó. E eu preciso comprar a máquina de lavar, gente. Pelo amor de Deus. Ou aquele balde pra lavar na mão. Porque já já isso daqui vai lotar. Bom, vamos lá. Eu vou chamar o Wolfgang. Não vou chamar porque não aparece. Então vou bater um papo aqui com ele. Vamos ver se ele... Nos chama pra algum lugar. Eu queria que ele viesse aqui, né? Mas enfim. Eu procrii. Aham, procriei. Deixa eu extrair. E extrair. Beleza. E vender tudo. Quanto? Nossa, foi pouco. 386? Tá bom. É. Nada. Lence. Eu preciso bater papo com ele. Deixa eu ver se pelo telefone... Conta aqui esse desejo. Ó, não conta. Preciso bater papo com ele pessoalmente. Tá. Praticar a interpretação aqui. Vamos ver se sobe rápido. Ou não. Essa questão da atuação. É, galera. Sobe bem rápido. Meu Deus. Como sobe rápido. Olha aí. Olha isso. Cinco. Gente. Agora ela pode interpretar uma cena de musical. Uau. Ai, gente. Mas hoje é dia da habilidade. Dia da habilidade geralmente sobe a habilidade bem rapidinho. Esqueci desse detalhe. Então, eu acho que eu vou bem aproveitar, tá? Vou bem aproveitar esse dia. Vai subir bem a minha habilidade. Ai, ó. Mais bichinho de coelha. Vou deixar subir aqui a habilidade, tá? Não sei se tá juntando o dia da habilidade com o espelho. Que a gente vai conseguir já ir pro nível... Mano. Para tudo. A gente conseguiu já. Seis. Pera. Pode interpretar uma cena de ação. Também pode fingir que não está entediada pra se salvar. Ou salvar uma conversa entediante. Pra salvar todos do tédio. Se eu consigo cancelar esse teste e pedir outro, porque meu nível de atuação aumentou, vou fazer isso. Cancela esse teste aqui. Muito amador pra mim. Muito amador pra mim. Meu Deus. Eu vou deixar ela até ficar ruim aqui na interpretação, gente. Porque aí, conforme a gente pega mais papéis, esses papéis que demandam mais interpretação, mais dinheiro a gente vai conseguir. Meu Deus. Tá. Três horas da manhã. E... O dia da habilidade que fez subir bem mais rápido. Conclui isso daí. O espelho deve ajudar sim. Mas foi o dia da habilidade que fez subir bem mais rápido, gente. Aproveitamos muito bem. Aproveitamos muito bem. Não tenho o que reclamar. Ótimo. Pra gente, perfeito. Teste de 1.200 não combina com a gente realmente, então... Quero algo que realmente pague bem. Vamos ver aqui pra baixo. Ups. Tudo 1.200, gente. Ai, ai. Será que eu não deveria ter saído da minha agência? Será? Ai, que saco, gente. Vou nesse chama selvagens aqui. É o que a gente fez? Eu acho que até é o que a gente fez. Mas enfim, eu tenho comédia aqui nível 3. Vamos pegar ele. Pelo menos vai pagar um pouquinho a mais. E aí o teste é na terça. É, talvez eu não tenha feito uma boa escolha de querer mudar de agência, mas tudo bem. Eu vou descansar, vou dormir, né? Aí, nessa segunda, eu vou tentar marcar alguma coisa com o seu Wolf. Conversar bonitinho com ele e tal. Ver se tem uma química de fato ou não. E aí na terça a gente faz o teste. Dá continuidade. E por aí vai. Galera, é isso. Beijo, fui.